A Globo decidiu, Laços de Família será a nova reprise do Vale a Pena Ver de Novo, e entrará no ar no lugar de Eta Mundo Bom. O folhetim que foi um grande sucesso de Manuel Carlos, em breve estará de volta na Globo. Por isto, neste vídeo, você vai relembrar cada um dos personagens e saber por onde eles andam. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu gostei e o seu like aí embaixo. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo pode ser recomendado para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! A gente começa falando de Vera Fischer, que foi a protagonista da novela Dando Vida a Helena, mãe de Camila e Fred e avó de Nina. Atualmente, Vera tem 68 anos e é mãe de dois filhos. Seu último trabalho na TV foi em 2018, na novela Espelho da Vida. Neste ano, ela foi dispensada pela emissora e recentemente foi destaque na internet, quando se ofereceu para ser apresentadora da CNN Brasil. Carolina Dickmann interpretou Camila, irmã de Fred e filha de Helena. Atualmente, Carolina tem 41 anos, é casada e tem dois filhos. Sua última atuação na TV foi na novela O Sétimo Guardião, em 2019. E desde o ano passado, a atriz está trabalhando no projeto musical e teatral, Karaoke. Ele deu vida a Edu, sobrinho de alma e irmão de Estela. Seu último trabalho na TV foi na novela Dona do Pedaço, em 2019. Segundo informações recentes, o ator já está escalado para o elenco da próxima novela da Globo, Verdades Secretas 2. Tony Ramos desempenhou o papel de Miguel, pai de Paulo e Cissa. Atualmente, Tony Ramos tem 71 anos. Ele é casado e tem dois filhos. Sua última atuação foi na novela O Sétimo Guardião. De acordo com informações recentes, Tony estará na próxima novela global, com um título provisório de olho por olho. Marieta Severo atuou como Alma Flora, esposa de Danilo e tia de Edu e Estela. Atualmente, Marieta tem 73 anos, é casada e é mãe de três filhas. Seu último trabalho na televisão foi no especial O Álbum da Grande Família, onde a atriz foi narradora. Segundo informações na internet, Marieta estaria no elenco da novela Verdades Secretas 2. Porém, a atriz recusou por estar escalada para outra novela da Globo, o folhetinho Um Lugar ao Sol. Ator e produtor Alexandre Borges interpretou Danilo, marido de alma. Sua última atuação foi em 2019, na novela Verão 90. Atualmente, Alexandre está com 54 anos e é pai de um filho. Atriz e empresária Giovanna Antonelli deu vida a Capitu, filha de Pasquale e Emma e mãe de Bruninho. Seu último trabalho foi em 2018, na novela Segundo Sol. Ela será a protagonista da série Filhas de Eva, e também estará na novela global A Morte Pode Esperar, ambas sem data prevista de estreia. Atualmente, Giovanna tem 44 anos, é casada e tem 3 filhos. José Maier foi Pedro, marido de Silvia. Atualmente, José tem 70 anos, é casado e é pai de uma filha. Sua última atuação foi em 2018, na novela Lei do Amor. Como você já deve ter visto aqui no canal, fizemos um vídeo contando todos os detalhes sobre quando ele foi acusado de assédio sexual por uma figurinista. Em janeiro de 2019, ele encerrou oficialmente seu contrato com a Globo, e desde então, está afastado da televisão. Se você quiser conferir o vídeo, o link está aí em cima no card. Leonardo Villar interpretou Pasquale, pai de Capitu e marido de Emma. Infelizmente, o ator faleceu no dia 3 de julho de 2020, aos 96 anos, vítima de parada cardíaca. Seu último trabalho na televisão foi em 2010, na novela Passione. Ator, empresário e apresentador, Luiz Baricelli atuou como Fred. Seu último trabalho na TV foi no reality à primeira vista em 2017. Atualmente com 49 anos, Luiz é casado, tem três filhos e uma neta. Ele mora nos Estados Unidos e é apresentador da Mera da Virada desde 2009. Regiane Alves interpretou Clara, esposa de Fred e mãe de Nina. Atualmente, ela está com 41 anos e é mãe de dois filhos. Seu último trabalho na TV foi na novela O Tempo Não Para em 2018. Ela estará no elenco da próxima temporada de Malhação. Débora Seco desempenhou o papel de Iris, filha de Alessio e Ingrid. Atualmente, Débora tem 40 anos, é casada e é mãe de uma filha. Agora em 2020, ela estava atuando na novela Salve-se Quem Puder, que infelizmente foi pausada devido à pandemia. Juliana Paz deu vida a Rita. Atualmente, ela está com 41 anos, é casada e tem dois filhos. Seu último trabalho na TV foi recente, sendo a protagonista da novela A Dona do Pedaço. Agora em 2020, a atriz estrelou o filme Predestinado a Rigó e o Espírito do Dr. Fritz. Julia Feldens atuou como Cissa, filha de Miguel e irmã de Paulo. Atualmente, ela está com 42 anos, é casada e tem dois filhos. Em 2004, depois de atuar em Um Só Coração, ela se afastou da televisão para estudar e se dedicar aos seus filhos. Agora em 2020, ela voltou à mídia, atuando na série da Netflix, Boca a Boca. Fernando Torres deu vida a Alessio, marido de Ingrid e pai de Helena e Iris. Infelizmente, ele já faleceu no dia 4 de setembro de 2008, aos 80 anos, vítima de um efisema pulmonar. Ele era casado e deixou dois filhos. Atriz renomada, indicada ao M Internacional de Melhor Atriz, Lilia Cabral interpretou Ingrid, esposa de Alessio e mãe de Iris. Atualmente, ela está com 63 anos, é casada e é mãe de uma filha. Sua última atuação nas novelas foi em 2019. Agora em 2020, ela estreou a série Todas as Mulheres do Mundo. E ainda foi convidada para atuar em duas futuras novelas da Globo, como Em Arroz de Palma e Olho por Olho. Soraya Ravenli é a atriz e cantora e deu vida a Ivete. Atualmente, ela está com 56 anos e tem uma filha. Seu último trabalho na TV foi em 2017, na série Sob Pressão. Desde sua última atuação na TV, ela vem se dedicando mais ao teatro e à música. Agora em 2020, ela estava em cartaz com o espetáculo Tom na Fazenda. Flávio Silvino interpretou Paulo, filho de Miguel e irmão de Cissa. Em 1993, ele sofreu um grave acidente, que o deixou com sequelas irreversíveis. Ele voltou a atuar em 2000, justamente em laços de família. Porém, desde então, não fez mais trabalhos na televisão. Atualmente, ele tem 49 anos e vive no Rio de Janeiro, sob os cuidados de sua família. Fizemos um vídeo exclusivo sobre ele. Se você quiser conferir, o link está aí em cima no card. Helena Ranaldi deu vida a Cíntia. Atualmente, ela tem 54 anos, é casada e tem um filho. Seu último trabalho na TV foi em 2014, na novela Em Família. Desde então, Helena tem se dedicado mais ao teatro, fazendo apenas algumas participações em séries, como em Mecanismo e O Doutrinador. Recentemente, ela foi destaque na internet, quando a entrevista revelou que só voltaria as novelas, quando não estivesse mais envolvida em projetos teatrais. Ator e jornalista Zé Vitor Castiel de Ovidavriato, marido de Ivete e pai de Raquel. Seu último trabalho na TV foi em 2017, na novela Tempo de Amar. Atualmente, Zé Vitor tem 61 anos e tem se dedicado ao teatro e ao jornalismo, sendo colunista do site gaúchazh.com. Atriz e produtora, Valdeires de Barros interpretou Elma, esposa de Pascual e mãe de Capitu. Atualmente, Valdeires tem 79 anos e é mãe de três filhos. Seu último trabalho foi na novela Éramos Seis, finalizada em 2020. Xuxa Lopes foi Glória. Sua última atuação na TV foi em 2013, na novela Sangue Bom. Pra quem não sabe, nessa época, a atriz abandonou as gravações da novela, para tratar uma síndrome do pânico. Desde então, ela está afastada da televisão. Em 2016, ela ainda atuou no filme A Menina Índigo. Atualmente, ela tem 66 anos e é mãe de um filho. Atriz consagrada com mais de 100 trabalhos na TV, teatro e cinema, Yara Lins fez seu último trabalho na TV, interpretando Nilda. Infelizmente, a atriz faleceu no dia 28 de junho de 2004, aos 74 anos, vítima de insuficiência respiratória. Vanessa Machado foi Simone. Sua última atuação na TV foi em 2008, na série Casos e Acasos. Atualmente, é atriz em 46 anos. E além de ainda continuar exercendo a profissão de atriz, também faz tutoriais de beleza e produção de produtos estéticos. Ana Carbatti foi Aline, esposa de Gervásio e mãe de Maria. Atualmente, Ana tem 50 anos e seu último trabalho na TV foi uma rápida participação em Salve-se Quem Puder. Ainda neste ano, ela fez uma participação especial na série Onisciente. Carla Dias foi Raquel, filha de Ivete e Viriato. Atualmente, Carla tem 29 anos e seu último trabalho na TV foi na novela Espelho da Vida. Agora em 2020, ela estará no filme A Menina que Matou os Pais. Luciano Quirino é ator, produtor e empresário e deu vida a Laerte. Atualmente, Luciano tem 54 anos e seu último trabalho na TV foi em 2019, na macro série da Record de Isabel. E agora em 2020, o ator atuou no terceiro filme dos Detetives do Prédio Azul. Cantora, professora e diretora de óperas, Denise Sartori deu vida a Ofélia, esposa de Onofre. Atualmente, Denise segue carreira como diretora e professora de canto. Agora em 2020, ela esteve rodando o Paraná, um espetáculo tirando a ópera do baú. Atriz e diretora de teatro, Eliette Cigarini deu vida a Silvia. Atualmente, Eliette tem 57 anos e é mãe de uma filha. Seu último trabalho na TV foi em 2013, na novela José do Egito. Após se afastar da TV, se dedicou mais ao cinema e ao teatro. Nos dias atuais, ela trabalha como professora de teatro e também diretora. Agora em 2020, ela estava dirigindo o espetáculo Noite de Reis. Ator, cantor, dublador e músico, Daniel Boaventura atuou como Alex. Atualmente, Daniel tem 50 anos e é pai de duas filhas. Seu último trabalho na TV foi uma participação especial na novela Éromo 6 em 2019. Além da carreira de ator, Daniel também é muito ativo na música, já tendo lançado 3 álbuns e diversos singles. Agora em 2020, ele estava fazendo o show From Rússia With Love Tour, que foi pausado devido à pandemia. Thalma de Freitas é atriz e cantora e interpretou Zilda. Atualmente, ela está com 46 anos, é casada e tem uma filha. Sua última atuação na TV foi em 2012, em malhação intenso como A Vida. Desde então, Thalma vive em Los Angeles, onde exerce a profissão de cantora. Atriz respeitada, pioneira da TV, Marli Bueno foi Olivia. Infelizmente, a atriz faleceu em 2012, aos 78 anos, deixando uma filha. Seu último trabalho foi na minissérie Rei Davi. Ator e produtor com extensa trajetória na TV, Humberto Magnani fez o papel de Eladio. O ator faleceu no dia 27 de abril de 2016, aos 75 anos, deixando sua esposa e três filhos. Sua última atuação foi na novela Velho Chico. Júlia Almeida deu vida a Estela, sobrinha de Alma e irmã de Edu. Filha de Manuel Carlos, o escritor da novela. Atualmente, Júlia tem 37 anos e é casada. Sua última atuação na TV foi em 2018, na novela Tempo de Amar. Hoje, a atriz mora em Londres com seu marido. Ator, cineasta e roteirista, Caco Monteiro deu vida a Gervásio, marido de Aline e pai de Maria. Atualmente, Caco tem 59 anos e mora em Salvador, na Bahia. Ele é mais presente no cinema e no teatro. Em 2019, ele atuou no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. E agora em 2020, estava em cartaz com o espetáculo Godó, o Mensageiro do Vale. Beatriz Lira interpretou Cleide. Sua última atuação na TV foi em 2016, na novela Haja Coração. Atualmente, Beatriz tem 90 anos e está aposentada. Ela mora no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Clea Simões atuou como Irene. A atriz faleceu em 2006, aos 79 anos, vítima de complicações decorrentes da insuficiência renal. Ela deixou quatro filhos, seis netos e um bisneto, sendo sua última atuação na novela Coração de Estudante. Ator, diretor e autor, Paulo Figueiredo deu vida a Rodrigo. Atualmente, o ator tem 80 anos, é casado e pai de três filhos. Agora em 2020, ele estava no ar na novela Amor Sem Igual na Record, que foi pausada devido à pandemia. Júlia Magnésia interpretou Nina, neta de Helena e filha de Fred e Clara. Atualmente, Júlia tem 22 anos e seu último trabalho na TV foi em 2018, na novela Jesus pela Record. Além de atriz, Larissa também é modelo e está estudando publicidade e propaganda. Paulo Zulu é ator, apresentador e modelo e em Laços de Família foi Romeu. Atualmente, Paulo tem 57 anos, é pai de dois filhos e trabalha como empresário, sendo dono e fundador da pousada Zulu Land. Sua última atuação como ator na TV foi em 2012, na novela Corações Feridos. André Valli interpretou Onofre, marido de Ofélia. O ator faleceu em 2008 aos 62 anos, vítima de câncer no pâncreas e no fígado. Seu último trabalho na TV foi em 2006, na novela Vidas Opostas. Doriana Mendes é atriz, bailarina e cantora, e na novela atuou como Luisa. Atualmente, ela trabalha como professora na Universidade Unirio. Além disso, desde o início de sua carreira, Doriana já lançou mais de 20 CDs. Samuel Mello atuou como Tide, filho de Laerte. Atualmente, ele está com 30 anos, e seu último trabalho na TV foi em 2019, na novela topíssima pela Record. Henry Pagnocelli Jr. deu vida a Orlando. Hoje, ele está com 67 anos, é casado e tem um filho. Seu último trabalho na TV foi na série Jezabel em 2019. Agora, em 2020, ele estava em cartaz com o espetáculo teatral Os Impagáveis. Atriz, jornalista e apresentadora, Cíntia Benigni interpretou Isabel. Ao longo do tempo, ela seguiu carreira como jornalista e apresentadora, comandando vários jornais no SBT. Seu último trabalho na televisão foi em 2017, apresentando o duelo de salões na Record News. Atualmente, ela tem 47 anos, é casada e mãe de uma filha. Leon Góes é diretor, ator e autor, e em Laços de Família interpretou Bento. Atualmente, ele tem 55 anos, e sua última atuação foi em 2007, na série Donas de Casa Desesperadas, na Rede TV. Desde então, ele se dedica mais ao cinema e ao teatro. Luiz Bacheli é ator, dramaturgo, professor e historiador. Luiz Bacheli foi doutor César em Laços de Família. Infelizmente, ele faleceu em 2013, aos 69 anos, vítima de uma parada cardíaca. Sua última atuação foi em 2012, na novela Aquele Beijo. Mônica Sidler interpretou Socorro, atualmente ela está com 38 anos. Formada em teatro, hoje além de atriz, ela também é professora. Atriz, escritora, radialista e jornalista, Arlete Heringer deu vida a Marta. Seu último trabalho na TV foi em 2012, na novela Salve Jorge. Atualmente, a atriz tem 52 anos, mora no Rio de Janeiro, e integra a equipe do Globo Repórter. Claudio Gabriel é ator e diretor, interpretou Severino. Atualmente, ele está com 50 anos, e sua última atuação foi em 2019, quando fez participação especial na novela Amor de Mãe. Agora em 2020, o ator está em cartaz, com espetáculo online, protocolo, botão vermelho. Max Fercondini deu vida a Fábio, seu último trabalho foi como repórter do Como Será na Globo. Atualmente, o ator tem 34 anos, é divorciado e se afastou das novelas para viver no mar, viajando pelo mundo em um veleiro. Mônica Cura interpretou Antônia, fez seu último trabalho na televisão em 2016, na novela Aja Coração. Atualmente, a atriz tem 51 anos, é casada e mãe de dois filhos. Ela se dedica ao seu canal no YouTube, que fala sobre recomeço de vida para as mulheres. Inês Vianna é atriz e diretora teatral, e interpretou Márcia. Atualmente, Inês tem 54 anos, e é casada com a também atriz Débora Lan. Sua última atuação na TV foi em 2017, no folhetim Tempo de Amar. Agora em 2020, ela estava na novela Amor de Mãe, que foi pausada devido à pandemia. Graziella de Lorenz é atriz modelo dublê, e deu vida a Daniela. Atualmente, ela está com 53 anos, é casada e ainda está ativa como atriz, além de trabalhar como produtora. Seu último trabalho na televisão foi em 2006, no folhetim Belíssima. Albi Ramos é ator, diretor e produtor, e atuou como Inácio. Hoje, ele está com 68 anos, mora no Rio de Janeiro, e trabalha na organização Funarte. Seu último trabalho na TV foi em 2010, na novela Tempos Modernos. Lulu Pavarim também estava em Laços de Família, e atuou como Clarice. Hoje, ela trabalha em um centro de pesquisa teatral em São Paulo. E seu trabalho mais recente foi no cinema, com Curta Noite Feliz, em 2018. Flávia Guimarães é atriz e roteirista, e deu vida a Ana. Após atuar em Laços de Família, Flávia decidiu abandonar a carreira de atriz, e seguiu como roteirista, se formando em cinema, e trabalhando na área até hoje. Felipe Rocha é ator, autor e músico, e na novela interpretou Zeca. Atualmente, ele está com 48 anos, e sua última atuação na TV, foi em Malhação, em 2018. Atualmente, ele se dedica mais ao cinema. Leonel Fischer deu vida a Fernando, atualmente o ator tem 70 anos. E seu trabalho mais recente foi na novela Órfãos da Terra. Hoje, o ator está mais focado no teatro. Atriz e humorista, Alexandra Richter deu vida a Elisa. Hoje, ela está com 54 anos, é casada e tem uma filha. Sua última atuação na TV foi em 2018, na novela O Tempo Não Para. Neste ano, ela recentemente atuou na websérie da Globoplay, Desalma. Miwa Yana Gizawa interpretou Cell, atualmente é atrista em 55 anos. E sua última atuação foi em 2019, na novela A Dona do Pedaço. E em 2020, ela esteve na série da Netflix Espectros. Juliana Silveira deu vida a Patrícia. Atualmente, é atrista em 40 anos, é casada e tem um filho. Seu último trabalho na televisão aberta, foi na novela Apocalipse, em 2017. Agora em 2020, Juliana estreou na série Matches, do canal Pago Warner. Ator e cantor, Luiz Nicolau deu vida a Maurinho. Atualmente, ele tem 54 anos e segue trabalhando no teatro e na TV. Sua atuação mais recente foi na novela Malhação, Toda Forma de Amar. Lavínia Vlazac é a atriz e ex-modelo, e em Laços de Família deu vida a Luísa. Atualmente, é atrista em 44 anos, é casada e tem dois filhos. Sua última atuação na TV foi em 2018, na novela Bom Sucesso. José Lelgoia atuou como Ezequiel, pai de Marcela. O saudoso ator faleceu em 2003, aos 82 anos, vítima de parada cardiorrespiratória. Sua última atuação foi na novela Esperança. Atriz, diretora, produtora e roteirista, sendo um dos nomes mais importantes do cinema, Ana Maria Magalhães deu vida a Lívia, falecida esposa de Miguel. Atualmente, Ana Maria tem 70 anos e é mãe de dois filhos. Seu trabalho mais recente foi no filme Mangueira, em dois tempos, em 2019. Ana Ariel fez o papel de Doriana, mãe de Marcela. Infelizmente, a atriz morreu em 2004, aos 73 anos, de causas não divulgadas. Sua última atuação na TV foi na novela Chocolate com Pimenta. Irã Malfitano interpretou Pedro quando ainda era jovem. Atualmente, o ator tem 38 anos, é casado e é pai de uma filha. Em 2019, ele participou da série Joacas, e ainda no mesmo ano, foi destaque na internet, quando revelou estar trabalhando como motorista de aplicativo. Ele está cotado para atuar em Gênesis. Próxima novela bíblica da Record. Josiantelo deu vida a Neuza. Atualmente, com 49 anos, ela é casada e tem dois filhos. Seu trabalho mais recente na TV foi em Malhação, Vidas Brasileiras. No ano passado, ela também atuou na série Eu, a Avó e a Boi. Francisco Carvalho fez Getúlio. Atualmente, o ator tem 69 anos, é casado e tem dois filhos. Seu mais recente trabalho foi na novela Verão 90, em 2019. Andréa Cavalcante interpretou Verinha. Após Laços de Família, ela ainda fez alguns trabalhos como atriz. Hoje, ela é diretora de atores e preparadora de elenco. Psicóloga, atriz, diretora e professora, Nani de Lima deu vida a Noêmia. Atualmente, ela ministra aulas relacionadas à psicologia e ao teatro na academia do protagonista. Eduard Borges interpretou Rafael. Atualmente, ele tem 43 anos, é casado, tem uma filha e trabalha como educador social em Minas Gerais, na prefeitura de Alfenas. Seu último trabalho na televisão foi em 2010, na série A Vida Alheia. Ator, DJ e apresentador, Rafael Baronés interpretou Natan. Atualmente, ele tem 39 anos e está mais focado na carreira de DJ, fazendo sempre transmissões ao vivo na Twitch. Seu último trabalho na televisão foi em 2018, quando apresentou o programa Video News na Band. Vitor Hugo também esteve na novela. Atualmente, o ator tem 43 anos, é casado e é pai de três filhos. Seu mais recente trabalho foi em 2019, na novela portuguesa Prisioneira. Além de sua carreira ativa como ator, Vitor Hugo também é diretor da Agarina Produções Artísticas. Andrei Beltrão se revezava com seu irmão gêmeo, Natan Linhares, no papel do filho de Capitu, Bruninho. Atualmente, os dois irmãos têm 21 anos. Paula Tolentino desempenhou o papel de Marcela, filha de Ezequiel e Doriana. Atualmente, Paula tem 41 anos e seu último trabalho na televisão foi na novela Escrito Nas Estrelas. Hoje em dia, ela é professora de português e cultura brasileira na Escola Fala Brasil. Sônia Siqueira deu vida a Marisa, atualmente atriz tem 40 anos. Ela trabalha como atriz, produtora e professora na Escola Flores de Aço. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau! Tchau!